Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Eu tô de brincadeira, eu meto tudo, pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz O quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, o sol, o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais E sou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Eu tô de brincadeira, eu meto tudo, pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Esse amor de chocolate, o sexo que a gente faz Tô quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima É sempre, in cima, em cima, em cima É sempre, in cima, in cima Em cima, em cima, em cima, em cima